Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, rosnados, grunhidos, respiração Ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade E os fatos aqui estão E hoje eu vou apresentar uma programação em dose tripla Além do quadro Fascinados Informativo, será juntamente com o especial de Lua Cheia e Semana Santa E nessa programação, eu vou apresentar novas informações da cidade de Porto Alegre No estado do Rio Grande do Sul, da mesma inscrita que eu tenho apresentado há uns tempos atrás A primeira informação é do dia 19 de janeiro A inscrita me mandou uma mensagem, às 5 horas e 29 minutos da manhã Dizendo que há duas noites atrás, havia acontecido algo estranho Sua filha e ela escutaram o alvoroço dos cachorros Alguns uivando e outros latindo muito E logo em seguida, ouviram o uivo muito alto e forte E a inscrita teve a impressão de que o uivo veio da rua de trás E ela diz que se fosse na rua da sua casa, teria sido mais alto ainda Pela altura que foi, sendo horrível e muito assustador, esse uivo Ela ouviu por duas vezes Um uivo longo e forte Aí parou E os cachorros continuaram Num alvoroço horrível Durando mais ou menos Uma hora e meia E sua filha e ela Foram deitar E no dia 16 de fevereiro Já na quaresma E mais recentemente Ela me relatou mais algumas informações em áudio Confiram Mas ontem A gente estava A Jane já estava dormindo Eu estava na sala vendo o sede E aí estava eu ali e tudo E daí eu perguntei E daí o galo oriçado As galinhas tudo, né Aí eu Que às vezes eu tenho medo Que posso ser rato, ratão Alguma coisa assim Porque tem um terreno baldio aqui do lado da minha casa É só mato Aí às vezes é a gente que tem que limpar Até porque vem uns ratos gigantes Pra cá Pra casa do lado Que é a nossa casa também Que tem uma paeira De uva Aí eles vêm e se de penduro Pra comer as uvas E aí às vezes eu tenho medo Que possa ser rato Alguma coisa assim Sei lá Né O galinheiro E só que sabe Um gemido de cachorro Assim quando tá Como é que eu posso te dizer Quando tá Tipo Gemendo assim Sabe Tá com alguma coisa assim Mais alto A ponto da gente ouvir Um gemido Tenho certeza Que tava por aqui Porque senão nós não iam ouvir Entendeu Tipo assim Vai Olha Muito estranho Ouvir sim Ouvir esses dias Foi muito estranho Foi uma das coisas mais estranhas Que aconteceu Assim Eu geralmente vou dormir muito tarde Só que como a Jane esse ano Tá fazendo atividades de manhã Eu tô Deitando Tentando dormir mais cedo E Foi acho que umas três semanas atrás Agora O galo começou Do nada De madrugada Ele não cantou Às vezes ele canta né De madrugada assim Ele não cantou Só que os cachorros Tavam tudo latindo 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 E tipo assim Não era um Normal como sempre é Sabe Eles paravam Aí às vezes gemiam Aí daqui a pouco Inclusive eu acordei com isso E com o galo Daqui a pouco eles latiam 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 Uivavam Uivavam Uivar Eles não são muito De uivar Assim já Uivaram Mas é Não é sempre Sabe Que começa assim Um lá Não sei aonde Vai indo Assim Aí aquele dia Me chamou atenção Porque eu achei estranho Aquilo sabe Não era um Latido constante Que vai latindo 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 Daqui a pouco Tipo assim Para Não Sabe E o galo Estranho Aquilo Estranho 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 E daí Ontem Ou anteontem Também É que está muito calor Aqui em Porto Alegre Daí eu não saio do quarto Porque no quarto Eu tenho ar-condicionado Eu fico mais no quarto Aí era tipo assim Acho que nós duas Amanhã Eu estava vendo filme A gente estava vendo filme Assim Aí o galo Começou também Do nada Mas aí foi só o galo Começou Eu achei estranho Porque geralmente Claro Galo Eu tenho galinheiro Galo tem medo De bicho De hábito noturno Que é coruja Coisa Que tem muita árvore Aqui no meu pátio Na minha volta Que toda vai saber Mas não tem mais pintinho Nada Sabe Daí o galo começou Eu disse Eu vou ali dar uma olhada Mas fui toda borrada Mas aí eu peguei Fui ali Olhei Mas os cachorros Estavam tranquilos Mas aí eu me lembrei Desse dia Que eu estou te falando E esse Esse dia aí Que eu me acordei Com os cachorros Assim Eu não me lembro Eu não sei como Te explicar peculiarmente Assim Sabe Com detalhes Era diferente Do que o normal Os latidos E tinha um Não era uma respiração Era um Te lembra Que eu te falei Esses dias Que eu ouvi Tipo um Um choro Pra dentro Assim De um cachorro Assim Era tipo Aquilo ali E misturado Aquele barulho Assim Do cachorro Quando está Gemendo Assim Sabe Mas não Gemendo Mas não gemendo Com aquele grito Fininho Alto Está mais Sabe Cachorro Maior Assim Quando está Gemendo Triste E depois Ele pegou E daí Estava assim Aí misturava Esse barulho Junto com O latido Dos cachorros E isso aí Ficou Parava Parava Um dois minutos Voltava Parava Um dois minutos Voltava E isso Ficou mais de duas horas Assim acontecendo Eu disse Alguma coisa Está passando Aqui nessa rua Aí começou A amanhecer Eu pensei Algum catador Algum andarilho Alguma coisa Ou alguém Sei lá Né Se destransformando Alguma coisa Alguma coisa Passou Até porque Nós estamos na quaresma Né Então É a gente Que é sensitivo Sabe ver Quando é diferente Alguma coisa Tu vê Não sei como Mas a gente A gente não sabe Explicar Mas a gente sente A gente sente Que não é uma coisa Normal Não é qualquer pessoa Passando Não é qualquer coisa É alguma coisa Que é estranha É alguma coisa Que não é Que a natureza Sente Que os bichos Sente Que Que sabe Sei lá O que me chamou A atenção Que ele ficou Tipo Alertando Tipo assim Cuidando Cacarejando Mesmo Não cantando Que às vezes Dá três horas da manhã Que é uma coisa Até Eu até pesquisei Já né Na internet É normal Que é uma coisa Territorial Do galo Assim Do né Do bicho mesmo Tipo Cantar E tem às vezes Galo que revidam Mais pra longe Assim Daí eles cantam Mas ele não tava Cantando Ele tava Cacarejando Aquele Alerta Sabe Aquele Só Cacarejando Mesmo Eles ficam Cantando Às vezes De rincha Um com o outro Assim Aí um canta Outro quer cantar Mais alto E eu tenho Os outros Que são frango Mas já estão Cantando E eu tenho O galão Que é esse Que é o que cuida De tudo Do galinheiro Todo Que é o que manda Na galinheiro E é ele Que ficou Fazendo isso Ela também Tem relatado Que ouviu Como se fosse Um resmungo Ou rosnado Mais agudo E muito estranho Bem amigos Assim que ela tiver Mais informações E me contar Eu iria atualizar Vamos aguardar Tchau